Mais uma vez muito bem-vindos a todos ao Dash Dinheiro Digital versão podcast, eu sou o Rodrigo Digital e só para lembrar agora que o podcast está disponível não somente no SoundCloud, mas também no iTunes e na loja da Google, no Google Play dando possibilidade para todo mundo estar escutando os áudios dos nossos programas em qualquer lugar do mundo Hoje vamos conversar aqui com o Luan Ítalo, ele que tem o site no YouTube, o canal do YouTube Moedas do Futuro e alguns meses atrás ele fez um vídeo dando dicas para o pessoal tomar cuidado com uma moeda chamada CryptoCoin Tudo bem Luan, bem-vindo Tudo bem, boa tarde para vocês Então, eu decidi criar um vídeo porque eu achei uma moeda super estranha essa CryptoCoin É, então, eu acabei nem assim vendo esses vídeos que você criou, mas depois eu vi o vídeo que você fez tirando um barato da cara dos caras que te arregaçaram nos comentários do YouTube Bem, em primeiro lugar vamos explicar para o pessoal, você criou um vídeo sobre a CryptoCoin, dizendo o que? Então, na verdade, eu recebi a proposta dela em janeiro, eu estava começando no mercado de criptomoedas, ainda estava muito novo Mas eu já deparei com algumas coisas que não batiam O preço dela em janeiro custava R$1,00, mas tinha R$2 bilhões de unidades Daí eu já somei, falei R$2 bilhões de reais que vai valer uma empresa que estava começando e achei muito caro Depois que eu já fui dando uma aprofundada, eu fui vendo que a moeda não tinha nenhum blockchain para você verificar as transações Ela não estava disponível em nenhuma casa de troca E outro detalhe que me cutucou bastante também é pelo fato que você não podia minerar na sua casa Você tinha que pagar um pacote para a CryptoCoin, daí eles iam minerar para você Eu já fiquei um pouco mais de pé atrás E também eu não achei ela listada em nenhum lugar, somente na própria CryptoCoin, no site de CryptoCoin Ou seja, matemática simples, você descobriu que os números não estavam batendo E principalmente tem um blockchain privado que isso jamais pode acontecer, né? Isso, e a proposta dessa criptomoedas seria a descentralização E o caso dela, ela estava bem centralizada E ainda eu até alertava as pessoas que me chamavam, conversavam, falavam Quanto mais centralizado for, mais vulnerável é o projeto Porque, pensa bem, um hacker pode muito bem invadir o site deles, apagar o banco de dados E praticamente ferrar com o sistema deles E nem foi preciso isso, isso aconteceu porque o sistema caía, na verdade E outra coisa que aconteceu também É que eles falavam assim, que vai entrar investidores de tal lugar Nós temos contatos com o dono da Grow, o dono da Record Falavam que tinha muitos anúncios que aceitavam a CryptoCoin Mas na verdade é tipo um ou dois anúncios no IDX que aceitavam Falei, qualquer pessoa pode criar um anúncio falando que aceita qualquer coisa Isso não quer dizer que ela tem aceitação do mercado, entende? Ou seja, quando você deu essas dicas, o pessoal acabou com a sua página lá no YouTube Sim, mas assim, a quantidade de like foi até maior que a de dislike Mas mesmo assim, muitas pessoas criticavam Falavam que eu estava com medo por eu defender o Bitcoin Eu estava com medo da CryptoCoin passar o Bitcoin Falavam que a CryptoCoin era a maior revolução Algumas falavam assim que ia me processar Algumas falavam que eu não sabia de nada Tipo, bastante gente veio batendo pedra em mim Ou seja, depois de um tempo a Polícia Federal Acho que a Polícia Civil, se não me engano Fez lá uma busca, já estava investigando Foi todo mundo para a cadeia Os caras pagando de gatinho com BMW, Ferrari e outros carros E o pessoal acabou infelizmente perdendo dinheiro Porque acreditaram na propaganda de marketing E aí você fez um vídeo Foi esse vídeo que eu vi Você inclusive estava super feliz Lendo os comentários da galera E eu achei muito bacana a sua energia Daquele momento Eu falei, nossa, tenho que bater um papo com o Luan aqui Porque ele está no caminho certo Porque, na verdade, algumas pessoas assim Entenderam assim que eu fiz mais Vamos supor, para criticar as pessoas Na verdade, o principal intuito do vídeo Foi tipo, para alertar as pessoas Para não cair em qualquer golpe Exemplo, para investir em alguma coisa Estudar antes assim Fazer uns cálculos de matemática Que no final, antes da criptacoin cair Ela tinha 2 bilhões de unidades E estava valendo 23 reais cada unidade Pensa bem Estava quase o mesmo valor que a Ethereum Ou seja, eu estou vendo aqui uns números Quanto que foi investido nessa criptacoin Se eu não me engano, 250 milhões de reais Isso, isso foi o valor que ela movimentou ao todo Sendo entre a rede Sendo investimentos totais dela Foi 250 milhões que movimentou Ou seja, se esse dinheiro tivesse sido investido Em Dash, dinheiro digital Ou ITER Ou Bitcoin Ou qualquer outra moeda legítima Isso teria dado assim Um pump gigantesco No mercado de moeda digital Sim Eu acredito assim Que muitas pessoas assim Que investiram na criptacoin Agora vão ficar com o pé atrás De investir em outras moedas Mas na verdade assim Não deve ter medo assim De investir em moedas sérias Como a Dash é um excelente projeto Entende? E quais são as dicas Que você dá para o pessoal Não cair em golpe? A primeira coisa Que é um detalhe Que quase ninguém olha É a quantidade de moeda Que tem disponível no mercado Você deve olhar também O projeto por trás Eu sempre utilizo uma conta assim Um exemplo Vou dar um exemplo De um projeto que eu participei Ele tinha 260 milhões de moedas Porém a estimativa Para os próximos anos De realidade virtual Realidade aumentada Era por volta de 500 bilhões De dólares De reais Desculpa E daí eu fiz a conta Eu falei Esse é o tamanho potencial do mercado Eu faço algumas contas assim Somando 1% Se ela conseguir alcançar 1% Quanto que ela vai valer E também Você deve olhar sempre Quem está por trás do site Quem são os fundadores Também ver o preço da Ico Que no caso Se você for comprar uma Ico Tem que ver bastante o preço dela Para você não sair perdendo E também E costumava ver Se ela tem um fórum ativo Ver se tem pessoas Interagindo na moeda Tem muitas moedas Atualmente Que estão listadas Em exchange Mas assim Elas estão abandonadas Entende? Não tem nenhum avanço Nem para trás Nem para frente É por isso que eu sempre falo Pessoal Que é muito importante Você ler Sobre cada moeda Por exemplo O que mais me atraiu A atenção no Dash Dinheiro Digital Ou em inglês Dash Digital Cash É o sistema de governança Onde o minerador Primeiro porque O blockchain É em open source Todo mundo tem acesso Para ver O que está acontecendo Segundo Porque o minerador Fica só com 45% Do valor da moeda O Masternode Que são as pessoas Que tem mil dashes E processam As transações instantâneas Ficam com 45% E os outros 10% Volta para o blockchain Para a tesouraria Onde esse dinheiro É investido na própria moeda Ou seja O Dash é uma moeda Que nunca vai precisar Fazer um ICO Nunca vai precisar Fazer uma parceria Com qualquer empresa Para crescer Porque ela é uma moeda Autossustentável Isso para mim Eu achei excelente E por isso que eu tenho o canal Entrei de cabeça em Dash E tento alertar as pessoas Para tomar cuidado Com outras moedas Como você fez também Uma coisa interessante Da Dash É que ela investe Bastante em marketing Está patrocinando Alguns projetos De canais Está patrocinando Alguns eventos também E isso é muito interessante Para levar o mercado De criptomoedas Para pessoas Que ainda não conhecem E as poucas moedas Que investem Nessa parte de marketing É uma coisa Mais interessante Que tem É Ou seja Quanto mais Tempo passa Menos moeda Vai ser possível Minerar Até chegar ao zero Não é como o dinheiro Fiduciário Que é o dinheirinho de papel Onde o banco imprime Dinheiro sem controle Ou qualquer outra moeda E que os caras Podem criar mais moedas Com o passar do tempo Ou moedas Que tem bilhões De cópias Que aí não também Faz sentido nenhum E mais uma coisa também Voltando no assunto De moeda E tem que ver também Se a moeda Tem alguma usabilidade Dentro do projeto Isso também pode ser Bem interessante Para o crescimento Da moeda Porque eu vejo Alguns projetos Que são criados Que eles criam Um site lá E criam a moeda Sem A moeda não tem Nenhuma utilidade Nenhuma Entende É A moeda tem que ter liquidez Porque comprar Moeda E colocar numa carteira E você ficar olhando O número no computador Não vale nada Se ninguém mais aceita Se não tem nenhum comerciante Empresa ou negócio Ou serviço que aceita Não tem investimento É só na verdade O número na sua tela Do computador Que se você está feliz Com isso Tudo bem Que legal então pessoal Que também quero deixar Aqui uma dica Que eu estou fazendo Uma parceria com o Luan Do Moedas do Futuro E toda semana No Dash Notícias Ele vai estar dando Uma dica De como não cair em golpe Do que você tem Que tomar cuidado Luan Explica pra gente então Que tipo de vídeo Você vai estar fazendo Pra gente Então eu vou estar pegando Assuntos do momento Se você pede golpes Que as pessoas estão aplicando Seja mudando o endereço De site Criando moedas falsas Tem muitas coisas assim Que está acontecendo No momento Na área de golpes Que eu quero Para vocês não estar Caindo em nenhum Muito legal Você pode apoiar o nosso canal Eu sou o Rodrigo Eu sou o Rodrigo Digital Muito obrigado Até a próxima Tchau